Vamos lá, nosso briefing, 29 de maio, assuntos do governo, com relação à agenda do presidente. Então, hoje pela manhã, às 8 horas, ocorreu café com a bancada do Novo, e a pauta foi uma pauta diversa, abrangendo temas de interesse do Brasil e colhendo, por parte do presidente, a percepção de integrantes de um partido independente, mas que tem votado a favor de medidas que melhoram a vida da população. Às 9h30, o presidente acompanhou uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em homenagem ao artista, ao humorista, Carlos Alberto de Nóbrega, que completou incríveis 60 anos de carreira. O presidente é muito ligado ao Carlos Alberto e fez essa homenagem, homenagem a essa considerada muito justa. Às 11 horas, ele teve audiência protocolar com o ministro Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa, e almoçou com alguns parlamentares. Às 14 horas, recebeu o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em visita de cortesia. É o Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E às 3 horas, estiveram aqui o ministro Abraham Ventraub, que é o ministro da Educação, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro de Estado da Saúde, o deputado Alain Rique, que é do DEM, do Acre, e representantes da Frente Parlamentar Mista, em defesa dos médicos brasileiros formados no exterior e da revalidação. Então, eles trataram dessa questão da revalidação dos diplomas brasileiros, daqueles formados em medicina no exterior. Nesse momento, o presidente decidiu prestigiar a posse do novo presidente da Embratur, o senhor Gilson Machado Neto. Aprovação da medida provisória 870. O presidente da República considera que houve uma vitória de todo o país, não apenas do governo. foi uma posição patriótica apresentada pelos parlamentares e ela sinalizou o intento do governo de enxugar a máquina pública e iniciar os passos de mudanças para a desburocratização dos processos do serviço público. O governo considera ainda que a votação no Congresso atendeu, em grande parte, ao contido no texto original e o estado final desejado da reestruturação administrativa foi conquistado, foi atingido. Ministério das Relações Exteriores, OCDE, com o intuito de viabilizar o ingresso do Brasil na Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, OCDE, uma delegação brasileira chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, participou há pouco, ativamente, da reunião ministerial em Paris. Diversas ações estão sendo adotadas na busca desse objetivo. Dentre elas, eu gostaria de destacar a aprovação ou a busca da aprovação da nova previdência que permitirá o reequilíbrio financeiro e orçamentário. A liberdade econômica que visa a geração de emprego e renda, a atração de investimentos e a modernização das relações trabalhistas. O programa de parcerias de investimentos que busca a desestatização por meio das concessões portuárias, ferroviárias, aeroportuárias, dentre outras. A aprovação da medida provisória que flexibilizou a participação de empresas aéreas no país, facilitando o ingresso de investimentos e a melhoria dos serviços. O presidente Bolsonaro disse, abro aspas, na reunião ministerial da OCDE, os Estados Unidos reafirmaram seu apoio ao ingresso do Brasil na organização. Atualmente, todos os 36 membros da OCDE apoiam a nossa entrada, fruto da confiança no novo Brasil que estamos construindo mais livre, aberto e justo. Fecha aspas, coloco-me à disposição de vocês. Boa tarde, porta-voz de Sara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Sara? Tudo jóia. Porta-voz, eu tenho uma questão em relação à agenda do presidente. Hoje, pela manhã, ele saiu, foi de surpresa à Câmara, em conflito com o que estava previsto na agenda dele. Mais tarde, ele foi à Marinha e agora ele saiu também para um evento na Embratur, que também não estava na agenda. Por que isso tem acontecido? Por que o presidente está fugindo ali da agenda, já que é uma agenda pública e são compromissos oficiais? A agenda, a agenda é estabelecida previamente, não obstante, o presidente, diante das suas decisões pessoais, tem a possibilidade de alterá-la e até mesmo insertar novos compromissos. Foi exatamente isso que aconteceu nesses três casos por você citados. Foi o caso lá do Congresso, uma homenagem ao humorista, foi também o caso da Marinha e agora, exatamente neste momento, o caso do presidente da Embratur, o Gilson Machado. Só porque a gente também não foi avisado, mesmo que ele tenha mudado a agenda, a gente entende que a agenda pode mudar, mas a gente também não recebeu o aviso. Na maioria das vezes a gente descobriu quando ele já estava nos locais. Eu vou buscar solicitar à CIP que nós tenhamos uma forma mais eficiente de informá-los. Mas esses eventos ocorridos hoje, casualmente, houve uma dificuldade por parte da SECOM, CIP e porta-voz, identificar essa mudança de agenda do presidente por ter ocorrido de forma tão pronta. Mas nós vamos tentar sermos ainda mais prontos no sentido de abastecê-los com as informações. Porta-voz, boa tarde. Marcelo Ribeiro, Valor Econômico. Como vai, Carlos? Tudo bem? Teve aquela sinalização do presidente na semana passada de que o coração dele dizia que ele não ia, provavelmente não vetaria a questão da cobrança das bagagens na EBP do setor aéreo. Desde ontem, o CAD e a NAC hoje emitiram pareceres para pressionar o presidente a vetar esse trecho. Queria saber se, de alguma maneira, o presidente deu algum posicionamento, alguma sinalização de que pode mudar de ideia e não seguir o coração? O presidente, ele, ao posicionar-se, valeu-se de uma situação, de um sentimento pessoal. Não obstante, o presidente, para tomar as decisões, vale-se de estudos técnicos consolidados pelos órgãos que o assessoram. Então, é nesse condão, é nesse contexto que o presidente vai tomar as decisões posteriores com relação ao tema que nós estamos tratando. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio, de Pernambuco. Tudo bem, Romualdo? Em paz, e o senhor? Eu estou muito bem. O esporte perdeu ontem, mas nós vamos adiante. Rumo a Tóquio. Vamos juntos. Vamos lá. Por gentileza, é com relação ao decreto do presidente que modificou a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu gostaria de saber quais foram os critérios que o presidente usou para reduzir de 100 efetivos e suplentes para 23, por gentileza. Na verdade, esses são critérios que foram apresentados pelo ministro do Meio Ambiente ao presidente, e o presidente os acata na medida do seu entendimento. Eu não gostaria de aprofundar-me por desconhecer os detalhes e comprometo-me a poder alavancar e a te endereçar informações mais precisas. Boa noite, Porta-voz. Eu queria reforçar, um, essa dúvida dos colegas... Qual é o teu nome? Lauro Hiberto, do Poder 360. Tudo bem, Lauro Hiberto. Tudo bem. Reforçar o pedido do colega sobre o AMP das bagagens. Se o presidente vai... Realmente, ele tinha dito que pode deixar como aprovou no Congresso, mas há possibilidade de ele aprovar... Voltando à cobrança das bagagens, ele já se manifestou nisso ou ainda está se debruçando sobre a decisão? Eu vou aproveitar para ratificar o posicionamento do presidente a partir da pergunta que já foi apresentada. O presidente, ele esboça opiniões, mas, ao decidir, vale-se de estudos profundos e técnicos realizados pelas equipes e pelos órgãos responsáveis por cada um deles. Esse é mais um tema que o presidente valer-se-á desses estudos para tomar a sua decisão final. De forma que agora, neste momento, é prematuro nós estarmos a discutir isso porque o próprio presidente não se debruçou para confirmar ou não o que nós estamos tratando. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Abert thought. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.